Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Ser livre, curados para servir Filhos amados, é sábado e eu quero saudar a todos Nós estamos ainda em plena Semana Nacional da Família Que encerramos hoje e temos celebrado de todas as formas Família, família abençoada, família santificada Filhos amados, estamos em plena novena Da novena de Santa Mônica, Santo Agostinho, terceiro dia Acredite, é uma novena poderosa De graças e bênçãos que repercute o ano inteiro Saúdo a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 Só toca sucesso e as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Eu repito Semana Nacional da Família Novena de Santa Mônica, Santo Agostinho Terceiro dia Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor, nós estamos rezando pela família E acreditamos Que a família é um lugar Privilegiado Onde se celebra a fé Uma igreja doméstica A primeira igreja Onde se catequiza Onde se ensina Onde se vive a religião Rezamos pela família Crianças, jovens, adultos, idosos Que todos e cada um Possa viver A sua missão O teu evangelho hoje Diz que os Mestres da lei E os fariseus Com autoridade De interpretar A lei De Moisés Jesus diz De fato Eles podem Mas Eles fazem Mas não vive Então Não imitei Suas ações Porque eles Fazem a interpretação Mas não praticam O que ensinam Pelo contrário Amarram Pesados Fardos E os colocam Nos ombros Dos outros Mas eles Mesmos Não estão Dispostos A nada Nem ao menos Mexer um só dedo Para viver A palavra De Deus O que eles fazem De boas ações Só tem um sentido Serem vistos Pelos outros Jesus vai Alertando Fala sobre A faixa larga Que tem os trechos Das escrituras Na testa Nos braços Jesus Jesus questiona As franjas longas Dos lugares De honra Nos banquetes Nos primeiros lugares Das sinagogas Jesus Critica Pesadamente Uma religião Vivida Para se mostrar Como diz o português Claro Para aparecer Para serem vistos Não é assim Que o Senhor Ensina O Senhor Pede Quem quer Ser grande Sirva Quem quer ser Humilhar Quem Se exaltar Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Senhor A palavra Hoje é Servir Servir E como Falta isso Dentro de casa Na semana Na semana Nacional Da família Servir Marido Servir A esposa A esposa Servir O marido Pais Servir Os filhos E filhos Servir 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 É cada um Querendo ser O dono Da verdade Família Família É um presente Família É o maior presente Que Deus te dá Você tem Servido Gratuitamente Servido Servido Com amor As pequenos Gestos Pequenas Coisas Tá difícil Não pense Desistir Não abandonem A tua Família A família Precisa De ti Creia Na força Do amor Família Creia Na força Do perdão Ame A tua Família Pense Na sagrada Família De Nazaré Dificuldades Eles tiveram Mas eles Serviram A Deus E no serviço Todos se colocaram Na obediência Sim Diga isso Diga isso Com todo Fervor Jesus Maria José Minha Família Vossa É Jesus Maria José Minha Família Vossa É Servir Amar Perdoar Não 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 pense Em desistir Conserte Restaure As relações Abenço Até Até o fim Jesus Jesus Maria Minha Família Vossa É Nós só começamos E eu vou para o intervalo E volto Compartilha de vida Leitura Orante Volte comigo Filho de Deus Volte comigo Filhos queridos Eu gosto sempre De contextualizar Na liturgia da igreja Porque somos igreja Somos católicos E eu penso que amanhã Você não pode De deixar de ir à missa Na sua comunidade Na sua paróquia E amanhã É dia da Assunção De Nossa Senhora Maria Assunta ao céu De corpo e alma Como faz parte De um dos mistérios Do terço E dentro do mês Vocacional Celebramos o dia Do padre Celebramos o dia Dos pais E amanhã Dia da Assunção De Nossa Senhora Desde já Felicito Parabenizo Agradeço Em nome Da igreja A todos os religiosos E religiosas Amanhã se celebra A vocação Dos religiosos E religiosas Na tua cidade Tem um religioso Uma religiosa Agradeça Os religiosos Que fazem tanto bem Nos hospitais Nos asilos Na caridade Na educação infantil Na educação adulta Agradeça Olha Não te custa Se ligar Não te custa Mandar um mimo Não te custa Você encontrar Na igreja E dizer Obrigado Irmã Por você ser Religiosa Obrigado Frei Por você existir Dia da Assunção De Nossa Senhora Dia dos Religiosos E religiosas Escute esse testemunho É uma filha de Deus Da cidade de Divinópolis Eu estou ligando Para testemunhar Uma graça alcançada E nunca imaginei Que o meu matrimônio Podia um dia terminar Porém a gente Descuidou Da fé Descuidamos de nós E o inimigo Entrou com tudo Olha aí Olha aí Em uma conversa De menos de cinco minutos A gente optou Por terminar O casamento Poxa padre Meu mundo caiu Não para isso A questão Vamos ouvir Eu sempre tenho falado Sobre brechas Brechas que vai se deixando E essas brechas O inimigo aproveita Acredite O diabo aproveita A brecha deixada Numa família Nós estamos falando De família Semana inteira Você me escutou Semana Nacional Da família Falando dos perigos E ao mesmo tempo Falando positivamente De como manter A família unida Como você Hoje Servir A tua família E dizer Para você mesmo Minha família Vou amar até o fim Escute esse testemunho De novo De uma filha de Deus De Divinópolis Escute E o inimigo Entrou com tudo Padre Em uma conversa De menos de cinco minutos A gente optou Por terminar O casamento Poxa padre Meu mundo caiu Mas aí o senhor Estava iniciando A novena de São Bento Desse ano 2022 E eu voltei E eu voltei para Deus E eu voltei para Deus Dobrei os joelhos Padre Voltei para confissão Para comunhão E para o terço na mão Isso Terço na mão Inimigo no chão Padre Eu pedia com muita fé São Bento Para pedir a Jesus Uma gota do sangue sagrado Dele para cimentar Essa brecha Olha aí Coisa linda A graça foi alcançada Dentro da novena Nós estamos bem Graças a Deus Eu só tenho que agradecer Graça alcançada É graça testemunhada Toca o sino Sacristão Padre Eu sou uma associada Fiel Amém Que Deus e Nossa Senhora Abençoe imensamente O senhor E toda a sua equipe Amém Um abraço carinhoso Fica com Deus Filha de Deus Sacristão faz ecoar Porque é um testemunho Muito forte Essa filha de Deus De Divinópolis Já comendo Divinópolis Estou por aqui Quero dizer filha de Deus Você falou E eu quero fazer ecoar Ei Você escutou Ela diz O casal descuidou Da vida de fé Da vida da igreja E ao descuidar Abriram brechas Em cinco minutos Iam colocar tudo a perder E ela disse Eu vou cimentar Eu vou fechar Eu vou tampar Essa brecha Na oração Com o terço Voltaram os dois Para a igreja E aconteceu a graça Louvado seja Deus Filha de Deus Obrigado por ter contado Que muitos casais Que estão Com rachaduras No casamento Cimentem meu filho Fechem essa brecha Tomem uma decisão Diferente E obrigado por você Ser associada Na obra evangelizar É preciso Porque com a sua ajuda Nós nos mantemos de pé E continuamos anunciando Muito obrigado Divinópolis Div FM 102.3 Candidez FM 100.5 Dom José Carlos Campos de Divinópolis E filhos Eu quero lembrar Eu falei Estou aqui em Minas Gerais Saudar Ontem Campos Novos Altos Perdão Minas Gerais Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida Em casa Eu agradeço melhor Mas obrigado Padre Adelson José de Souza Reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida E Parco da Paróquia Nossa Senhora Santa Terezinha A Dom José Aristeu Vieira Da Diocese de Luz Obrigado a todos Que estiveram No Santuário Diocesano E hoje Toca o sino Sacristão Às 18 horas Carmo do Cajuru Minas Gerais Carmo do Cajuru Hoje é o dia Momento de espiritualidade O poder da cura Na Igreja Matriz Nossa Senhora do Líbano Às 18 horas Eu espero por você Há convites ainda Procure Obtê-los Espero por você Meu grande abraço Minas Gerais Lucilene Que a paz de Jesus Esteja com você A paz de Jesus Amém Você fala de onde Lucilene Deus abençoe Eu falo de Santos Santos, São Paulo Como é que você me acompanha? Eu acompanho Pela Boa Nova FM Praia Grande E quando Saio do ar Eu acompanho Pela Evangelizar FM Pelo aplicativo Ah, o YouTube Da Evangelizar FM Tá certo Diga lá Lucilene Padre Eu gostaria De um aconselhamento Seu Por favor Se eu puder ajudar Então, Padre O que está acontecendo Minha família Está se desmoronando O que acontece Meu esposo Ele está com depressão E mais ou menos Eu não sei falar Exatamente o tempo exato Mas De abril pra cá A coisa começou A ficar triste Padre Ficou muito Está muito complicado Conviver Eu tenho um casal De filhos Né E aqui em casa É cada um No seu canto Ele não dirige A palavra Nem pra mim Nem pros meninos Pros meus filhos Né Não, tua filha Ele está completamente Ele está completamente Isolado Tá Ele não fala Ele não dirige A palavra pra gente Ele Se a gente Entra E conversa com ele Ele responde Só responde Mas é Silêncio O dia inteiro Tá Então O que acontece É Eu Devido Viver nesse Porque isso pra mim É Eu me sinto como Desprezada Né Viúva De marido Vivo E Uma indiferença Que ele tem Muito grande Porque eu chamo Pra conversar Ele fala assim Não adianta Você não vai me ajudar Você não me ajuda Em nada E Esses dias agora Ainda ficou a situação Complicou mais ainda Porque Aí Padre Eu estou com ansiedade Devido A convivência Desse jeito Né Eu estou tendo Crises de ansiedade Eu vivo Essa semana mesmo Eu já fui duas vezes Parado No hospital Preço Um 20 por 10 E Padre Eu saí de casa 11 horas Retornei 4 e meia Nem liguei Pra saber Se eu tinha Infernal Se eu tinha Moído Se eu estava Viva Entendi E Ele Ele Simplesmente Falou Que a metade Da culpa De ele estar Assim É minha parte Então Eu estou Vivendo um drama Complicado Dia 9 Foi meu aniversário Você acredita Que ele nem me desejou Não me deu Meus parabéns Entendi Meu filho Foi E saiu Comprou um bolo Comprou uma pizza Ele cantou Parabéns Mas ele não me desejou Feliz aniversário Lucilene Não pode falar Deixa de se abafar Vai Então padre Exatamente Eu estou muito Angustiada Então eu preciso Realmente colocar Isso aqui pra fora Porque o senhor Não tem noção De como é que eu estou Aqui Vermelho Igual o que é o Mara E o coração Está indo pela boca Imagina Então Aí eu precisava Conversar com alguém Então padre Aí o que eu queria Do senhor Eu queria Assim Um conselho Como é que eu faço Pra ajudá-lo Porque eu não quero Terminar a minha família Eu quero Eu quero lutar Pelo meu esposo Eu até padre Pedi perdão pra ele Quando ele falou pra mim Que não Eu não Você não tem Como me ajudar É Não tem como dialogar Com você Porque você não dialoga Então não existe Conversa Não existe Diálogo E eu não queria Nós estamos na semana Da família Eu não queria Jamais Eu quero restaurar Minha família Eu tenho 53 E ele 50 Eu vou pro intervalo Você pode aguardar Eu volto falando com você Eu prometo Vou pro intervalo Eu volto já Volto falando com a Lucilene Semana Nacional da Família E traz essa realidade E ao voltarmos também A leitura orante Do Salmo 12 Voltamos já Filhos queridos Nós vamos para a leitura orante Do Salmo 12 E nós estamos A Semana Nacional da Família Mas não sou só eu Aqui no Experiência de Deus Toda a rádio evangelizar Está na Semana Nacional da Família TV evangelizar Semana Nacional da Família E exatamente É um caso Que aparece da Lucilene Lucilene Eu não vou voltar Toda a história Quem perdeu o começo Depois veja lá no Reprise Duas horas sobe pro YouTube E a noite Tem o Reprise Lucilene Eu vou te dizer uma coisa Algumas coisas Eu não tenho todas as respostas Mas Veja Você teria que pensar assim Meu marido está doente É o começo Começo da reflexão E uma pessoa doente A gente tem que tratar E tem que dar desconto Você disse Ele está com depressão Então a pergunta Que eu faço imediatamente Ele está tratando a depressão? Tá padre Ele está tratando Ele fez Ele passou no psicólogo Depois ele está no psiquiatra Ele está tomando duas medicações Há quanto tempo? Essa medicação Acho que já tem uns cinco meses já Ele está tomando essa medicação E quantas vezes? Desculpa eu interromper você Porque o tempo Não imagina É E quanto Ele cinco meses tomando a medicação E quantas vezes ele vai ao psicólogo Por semana? Padre Eu vou falar uma coisa pro senhor A situação é mais tensa Do que o senhor imagina Por quê? Ele não fala nada pra mim Padre Eu pergunto pra ele Não existe comunicação É Antes Por exemplo A gente saia pra fazer contrajuntos Tá Agora ele faz tudo sozinho Filha Ele excluiu Eu entendo Eu entendo Mas só que não é o excluir consciente Você não teve Eu sei Não teve motivo É uma pessoa doente Ferida Sim Olha Aqui Eu entendo Com cinco meses Há de se questionar Se esse é o medicamento certo Porque com cinco meses Já devia dar efeitos Então Não Então vamos lá Então me deixa sugerir Isso é o psiquem Quem dá o remédio é o psiquiatra Então a senhora tem o direito De conversar com o psiquiatra Não Ele não vai contar a vida do seu marido Mas Dizer Olha Meu marido não tá melhorando No psicólogo Você Não é falar da vida do seu marido Mas de repente Você tá precisando ir Porque você tá ansiosa Mas com cinco meses O resultado Já devia ser melhor Então Então Há de se falar com o psiquiatra Escuta Não tá melhorando Falar com o psicólogo E a senhora pode fazer isso Não está melhorando E filha Não puxa pra você tudo isso não Aquilo que eu comecei falando Ele está doente Então Quando a pessoa tá doente Principalmente No que se refere A depressão Esse silêncio Que a senhora disse Sepucral Na verdade Ele tá trabalhando Com ele mesmo O problema não é a senhora Ele pode Quando a pessoa Tá muito perturbada Ela tende A achar um culpado Pra jogar a culpa A sua infelicidade Aí É hora da senhora Primeiro Falar com os médicos Segundo Se unir com os seus filhos Não pra derrotá-lo Mas a senhora está Amparada pelos seus filhos Pra passar por esse momento Que a senhora usou a palavra Desprezo A senhora é uma viúva De marido vivo Essa frase é minha Desculpa de eu usá-la Mas Essa sensação de desprezo Não é com a senhora É com a família E no fundo É com ele mesmo Ele não está bem Então insistir Que os remédios Sejam ajustados Insistir Que pelo menos O psicólogo No começo Tem que ser uma vez Por semana Filha Porque tem muita coisa Pra trabalhar E a senhora Procurar ajuda Mas filha Eu já procurei Padre Filha Não pense que a senhora Agora Não é hora Jamais de pensar E desistir É de lutar A senhora falou certo Mas tem que dar um tempo Pra que a pessoa Saia desta situação Deve ter ser Uma ferida Que ele carrega Com ele Isso Eu procuro ajudar Padre Eu faço o que eu posso Mas ele fala Que não adianta A minha ajuda A gente fica chateado Não filha Até pedir perdão Pra ele Eu pedi Fez bem Mas eu Então Padre O meu objetivo É esse É restaurar A minha família Isso Ele é uma pessoa Padre Que segue o senhor Olha ele Nós fizemos Todas as quintas-feiras Eucarísticas Então Ele participa Da missa Então é uma pessoa Boa É uma pessoa Ele é uma pessoa Boa Uma pessoa Boa Doente Só isso E um excelente Pai Então querida É uma pessoa Boa Doente Vamos rezar por ele Agora A senhora aceita Ah sim Com certeza Então E eu quero rezar Por mim também Tá bom Lucilene Mas eu quero rezar Agora Antes da leitura Orante Pela Lucilene Não vou pedir o nome Do seu marido Mas eu quero rezar Por todos Que estão Ali ó Doentes E doente A gente não tem culpa Vamos rezar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Senhor Toca Senhor Com teu amor Toca Senhor Na vida Na vida da Lucilene Tira Senhor Esse sentimento De desprezo De indiferença Que ela consiga lidar Com essa ansiedade Põe a mão no teu peito Filha Uma gota Do teu sangue Senhor Para dar a palavra Certa Na hora certa Mas nós rezamos Pelo marido dela Que está doente Está depressivo Senhor Que ele tenha coragem De voltar ao psiquiatra O psiquiatra Acerte os remédios Que ele saia Desta depressão Que o psicólogo Possa ajudar A eliminar Esses gatilhos Esses traumas Que estão fazendo ele Ser uma pessoa triste Desanimada Senhor Rezando pela Lucilene Eu trago toda a realidade Do casal Casais que estão lutando Para sobreviver Lutando pelo matrimônio Faça o milagre Senhor Cure as feridas Do interior Senhor Cure o interior Daqueles que estão feridos Machucados Ansiosos Aqueles que estão Com marcas negativas Do passado Do presente Toca Senhor Curai Jesus Uma gota do teu sangue Faz um milagre Senhor Amém Deus abençoe Lucilene Meu abraço A Santos São Paulo Acompanha pelo aplicativo Lá quem nos transmite A Rádio Boa Nova FM 96.3 De Praia Grande São Paulo Minha saudação A Dom Tarcísio Escaramuça Diocese de Santos Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 12 Numa crise Não é hora De desistir Gente Nunca Espera A tempestade Se acalma A poeira Baixa O amor Tá lá Às vezes O amor Sabe o que acontece É como uma brasa Acesa Só tá coberto De Cinzas O Espírito Santo Sobra Livra-nos do mal É o salmo de hoje E eu te pergunto Qual é o mal Que você quer Que Deus te livre A pergunta já Tá clara Qual É o mal Que você quer Que Deus te livre Livra-nos do mal E eu já ficaria Só nisso Ei Hoje Sábado Que mal Você pede A Lucilene Já disse E eu rezo Pelo marido Delas Deve sofrer Tanto Livra-nos Do mal Salva-nos Ó Senhor Deus Pois já Não há mais Pessoas De confiança Então Livra-nos Das pessoas Más Das pessoas Mentirosas Não há mais Pessoas De confiança Os que são Fieis a ti Desapareceram Da terra Todos dizem Mentiras Livra-nos Senhor Da mentira Todos dizem mentira Uns aos outros Um engana o outro Com bajulações Afasta Senhor E livra-me De bajulações Mentirosas Versículo 4 Ó Senhor Faz com que Estes bajuladores Se calem Feche a boca Dessa gente Convencida Eles dizem Com as nossas Palavras Venceremos Ninguém vai Tapar a nossa Boca Quem é que Manda em nós Mas o Senhor Diz Agora Eu vou Agir É a segunda Parte do mesmo Salmo Que nós rezaremos Depois do intervalo Salmo 12 Livra-nos Senhor Voltamos já Filhos queridos Nós estamos no Salmo 12 Que é Livra-nos Senhor O último dia Da semana Nacional Da família E começa Dizendo Livra-nos Senhor De pessoas Que não São Confiáveis Livra-nos Senhor De pessoas Mentirosas Livra-nos Senhor De pessoas Bajuladoras Livra-nos Senhor De pessoas Que enganam Os outros Pessoas Que dizem É com a Minha Palavra Que eu Vou Vencer Mas a Resposta Do Salmo É clara Versículo 6 Mas o Senhor Diz Agora eu Vou Agir Porque os Necessitados Estão Sendo Oprimidos Eu Vou Agir Porque os Perseguidos Gemem De dor Eu Vou Agir E Lhes Darei A Segurança Que Tanto Esperam As Promessas Do Senhor Merecem Confiança Versículo 7 Escreve Isso Aí Ei Você Que está Numa Luta Constante Não Desista Você Que está Sendo Injustiçado Caluniado Não Recue As Promessas Do Senhor Merecem Confiança E no Contexto Da Família Volto Ao Teba De Família Como É Bom Ter A Minha Família Pensa Nisso Salmo 8 Versículo 8 O Senhor Deus Guarda Nos Sempre Bem Protegidos Livra Nos Do Mal E Eu Te Pergunto Qual Mal Que Você Quer Que O Senhor Livre Tua Família O Senhor Deus Guarda Nos Sempre Guarda Nos Sempre Bem Protegidos E Livra Nos Do Mal Aqui Para Mim Tem Uma Oração Pega A Caneta Vai Você Está Com O Celular Escreve Isso Lá Na Tua Nota Ou Escreve No Whatsapp Para Você Mandar Para Alguém Salmo 12 Versículo 8 Ó Senhor Deus Guarda Nos Sempre Bem Protegidos Vou repetir de novo Anota Anota Num papelzinho Nem que seja Do pão Que você comprou Saquem de pão Ó Senhor Deus Guarda Nos Sempre Bem Protegidos E Livra Nos Do Mal Ah Senhor Livra Nos Do Mal Como É Bom Ter A Minha Família Como É Bom Filhos Como É Bom Ter Família Problemas Todos Temos Até Mesmo O Céu Desejou Ser Família Não É Verdade Olha A Sagrada Família De Nazaré Para Que A Família Desejasse Ser Céu Então A tua Família Tem Que Ser Um Pedacinho Do Céu Lugar De Paz Do Ouvir Do Falar E Na Arte De Amar Acredite O Amor Amargor Vira Mel Cante Comigo Só Um Trechinho Como É Bom Ter A Minha Família Como É Bom Padre Se eu não Sabe Como é Minha Família Tudo Bem Eu Não Sei Mas Ela Pode Ser Diferente Pode Crer Se tem Algo Que Deus Abençoe Quem reza Pela Família Isabel 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 Que a paz Do Senhor Esteja Com Você Bom Bom dia Padre Sua Benção Bom dia Isabel Você fala De onde Eu falo De Tubarão Santa Catarina Meu abraço A Tubarão Santa Catarina E como é que você Me acompanha Eu acompanho Pela Rádio Da Família Rádio Comunitária Opa Meu abraço Rádio Família Diga lá Padre Eu acompanho Há muitos anos Fui Evangelizada Pela minha colega Rita Lúcio Meu abraço Rita Aí eu venho Sempre acompanhando E fazendo Novena Aí 2013 Eu fui Acometida Com câncer De mama Opa E todos Que tem Sabe Que a gente Fica com Dificuldades Para trabalhar E é difícil O benefício Sim Mas fazendo Novena E novena Esse ano Tive o ano Passado Uma metástase Aí com essa metástase Eu consegui A aposentadoria Que me deu Uma tranquilidade Certo E outra coisa Que eu quero Dividir É as percas Que nós tivemos Na família A minha família É muito abençoada Com irmãs Religiosas Ah é? Sim Eu tive duas irmãs 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 de sangue? Irmãs de sangue E hoje Eu tenho Duas sobrinhas Formadas E uma Entrou Esse ano Para nossa Vitória Nossa glória A gente está Muito feliz Ah peraí Eu quero que você Diga os nomes Porque amanhã É dia dos religiosos E religiosas No dia da Assumpção De Nossa Senhora Então eu quero Prestar sua homenagem A elas Me diga o nome Delas As minhas irmãs de sangue Vocês já faleceram Já faleceram Se disse Já Então que Deus a tenha E no céu Irmã Inês Irmã Maria Obrigado por serem religiosas E as sobrinhas Irmã Rosinete Vieira Peraí Peraí Eu estou anotando Aqui Rosinete Tá Quem mais Margarida Vieira Que as duas São irmãs de sangue Também Nossa Elas são irmãs de sangue As duas E são religiosas Sim Que coisa E como nós fomos Abençoados na família Verdade E a última É Lara de Pierre Marcos Tá certo Então olha Família abençoada Deus seja louvado Pela irmã Inês Irmã Maria Irmã Rosinete Que duas Irmãs de sangue Irmã Margarete E agora Margarida Margarida Perdão E a última Lara Irmã Lara Parabéns a todos Os religiosos E religiosas Que família Abençoada Isabel Pai Padre Eu só queria falar Uma coisa assim Que a minha irmã Essa irmã Inês Em 2020 Que ela faleceu Ela foi em missão Pra África Nossa Que testemunho lindo É E daí assim Ela fazia Dois meses Que tava lá E a minha Sobrinha irmã Margarida Já tá Esse ano Vai fazer Dez anos Que ela tá lá Certo E daí a irmã Inês Foi Só que dois meses Depois Num acidente De automóvel Ela faleceu E a gente Ficou muito grato Com a sua pessoa Porque na missa Do meio dia Dia 16 De maio de 2020 Você rezou Na intenção dela Então assim Pra nós Foi um conforto Família Claro E eu Eu sempre rezo Quando me pedem Pode ter certeza Que eu sempre cito Com muito prazer A gente não sabe Quem pediu lá Porque eu tenho Parênteses ali Que participam Do santuário E a minha irmã A irmã Maria Quando faleceu Ela tava Em Tibagi Já faz 31 anos Que ela faleceu Então ela tava Aí na região Não sei se foi As irmãs da região Quem foi Eu não sei Mas a gente Ficou muito grata A família toda Mas louvado seja Deus E olha Isabel Não tinha dia melhor Do que você Falar hoje Ah com certeza Porque já faz tempo Que eu tô tentando Com certeza As vésperas Da Assunção As vésperas Dos religiosos E religiosas Parece que foi Coisa combinada E não foi né Isabel Não Não Olha filha Eu tô tentando Olha Desde 2012 Por aí 2013 Que eu tô acompanhando É hoje que eu consegui A ligação Então é providência De Deus mesmo Exato E louvado seja Deus Pela superação Do seu câncer Quer deixar alguém Em oração Isabel Ai eu quero Deixar minha família Especialmente Meu pai assim Que ele já tá Com 92 anos Tem Alzheimer Então assim Tá bem debilitado O nome dele Francisco Marcos Tá bom Anotei E a minha mãe Já é falecida né Mas eu quero Deixar em especial Meu pai assim Tá bom Pela condição Que ele se encontra hoje Tá certo Prazer falar com você Toca o sino Pra toda a família Da Isabel Sacrista A corneta também E uma homenagem Por vontade de Deus Espontânea Que apareceu aqui Citando nomes De uma família Irmã Inês Irmã Maria Irmã Rosinete Irmã Margarida Irmã Lara Isabel de Tubarão Santa Catarina Acompanha pela Rádio da Família 87.9 Também nos transmite lá Tubar FM 104.9 Diocese de Tubarão Vacanti Eu vou pro intervalo Volte comigo Querido filho e filha Santa Mônica Santa Agostinho Você acredita em conversão A nossa Primeira nossa conversão E a conversão De alguém que você está rezando É a novena Que estamos fazendo Nesse sábado Da Semana Nacional da Família Voltamos já Volte comigo Filhos e filhas E eu quero parabenizar Hoje Dom Paulo Romeu Dantas Bastos Da Diocese de Jiquié Bahia Rádio Itabaiana FM 105.1 Itabaiana Paraíba Saudar também Amanhã Bispo Dom João Mamede Filho da Diocese De Humo Arama Rádio São João Batista FM 107.1 Itaporanga São Paulo Brasil FM 81.9 Santa Bárbara do Oeste São Paulo Estarei aí Começo de setembro RCV FM 87.9 Dois Vizinhos Paraná Rádio Tapejar FM 104.9 Choro Choro Rosa Bahia Desculpa se eu pronunciei errado TV Diário do Sertão Canal 3 Cajazeiras Paraíba Queridos filhos e filhas Lembrando É hoje Povo de Deus Que eu estou com vocês Em Minas Gerais E daqui a pouco Daqui a pouco Não né As 18 horas Meu filho Carmo do Cajuru Momento de espiritualidade É o poder da cura Espero você As 18 horas Na Igreja Matriz Nossa Senhora do Líbano Há vagas Há convites Vai lá Adquira o seu Venha comigo Rezar As 18 horas Igreja Matriz Nossa Senhora do Líbano Lembrando Povo de Deus Que depois Dia 2 de setembro Estarei em Santa Bárbara do Oeste Como citei agora Na Casa de Maria Às 19 horas 3 de setembro Brasília Leitura Pátio Brasil Às 18 Saudades Está chegando Escute esse testemunho Um testemunho Que chegou até mim Através de um bilhete Nossa Hoje eu estou tão confuso Quando a gente sai de casa É um problema sério Vem cá Está aqui ó De Cachoeira Um bilhete Que chegou na minha mão É uma carta Na verdade Venho por essas palavras Agradecer muito E deixar o meu testemunho Do dia 20 De maio 24 de maio De 2020 Tive uma dor Muito forte Nos rins E na barriga Parecia que eu tinha Levado uma facada Queimava muito Parecia que estava Pegando fogo Cheguei a passar mal Eu vi a própria morte Parecia que o meu espírito Tinha saído do corpo Nesse meu Momento Meu filho Passou água benta Em mim E clamei a Deus A Nossa Senhora de Guadalupe A Jesus das Santas Chagas A dor foi passando Padre Eu tenho muitas bênçãos Para contar E agradecer Mas esta foi A que Deus Agiu diretamente Eu pedi Deus Eu tenho Três filhos Para criar Me deixe viver Eu cuido Dele Sozinha Deus abençoe Muito o Senhor Por estar conosco Em nossas casas Obrigado Obrigado por me ensinar A ter devoção A Nossa Senhora De Guadalupe E principalmente Pela devoção Das Santas Chagas Hoje Eu clamo sempre O sangue redentor De Jesus Elaine Oliveira dos Santos Da cidade de Cachoeira Paraná Filhos e filhas Se apeguem Na devoção De Jesus Das Santas Chagas Reze o terço Das Santas Chagas Proclame As Santas Chagas Seja mensageiro Mensageira Líder Da Capelinha Das Santas Chagas Você não tem noção Quanta graça É derramada Quanta bênção É dispensada Filhos amados E mês que vem Nós teremos A festa Das Santas Chagas Você já se programou Para estar conosco De segunda A domingo E eu estarei Todos os dias Vem conosco Para o santuário E agora Santa Mônica Santa Agostinho Rogai por nós Santa Mônica E Santa Agostinho Levai-me A verdadeira conversão Não é rezar Só pela conversão Dos outros Não É nossa Santa Mônica Santa Agostinho Levai-me A verdadeira conversão Santa Mônica Santa Agostinho Levai-me A verdadeira conversão Ó Santa Mônica Que pela oração E pelas lágrimas Alcançaste de Deus A conversão Do vosso filho E do vosso marido Olhai Para o meu coração Amargurado E eu rezo agora Por esta pessoa Que tantos dissabores E sofrimentos Causa ao meu coração E a toda a minha família Diga o nome da pessoa Diga Tem alguém Que você está rezando Sempre na família Tem alguém Que a gente precisa Rezar mais Hoje Desde a primeira ligação Lucilene Família desmoronando Isabel de Tubarão E assim as partilhas Que aconteceram Santa Mônica Que vossas orações Se juntem às minhas Para comover o bom Deus Afim de que ele Deus vive verdadeiro Faça com que esta pessoa Por quem rezo Possa voltar ao bom caminho Santa Mônica Fazei com que o Pai do céu Chame de volta A casa paterna Este filho pródigo Dai-me alegria E serei sempre agradecido Oremos Ó Deus Consolador Dos aflitos Saúde Dos que em vós Esperam Que aceitaste Misericordiosamente As piedosas lágrimas Da bem-aventurada Mãe Mônica Pela conversão Do filho Agostinho E marido Patrício Concedei-nos Pela vossa intercessão Que choremos Nossos pecados Encontremos Indulgências Da vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai Senhor a água A roupa dos enfermos As fotos de família E diga agora Nessa última abenço Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Diga Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Confirme isto Senhor Abençoai E santificai O final de semana Da assunção De Nossa Senhora Abençoai E santificai Todos os religiosos E religiosas Que tanto bem faz Ao mundo E a nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Só o Senhor Restaura a família Só o Senhor Restaura a família Peça para tocar Essa música Na sua rádio Escute no Spotify Restaura a família As imagens Do que foi Quinta-feira Adoração com o Santíssimo Sacramento Youtube Padre Banzotti Evangelizar é preciso Música 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 Obrigado.